Música Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Matanaca Sofia Sofia de quem? Sofia da mãe, Sofia do pai Você tá ligado que eu tô sagaz Você tá ligado que eu rimo mais Fazer hip hop Brasil sem hip hop Pode ser Sofia Mas não é cria do hip hop Pode ser criada de um condomínio Mas acha que faz o ré Vou tá te batendo, quer tirar dentes Mano, eu fazendo aquilo certo O olho é azul Mas aqui se acostuma Você é azul de chorão Por isso você não rimou porra nenhuma Eu não rimei porra nenhuma Meu mano, relaxa aqui nessa estrada Muita coisa que aconteceu É você mandando o clichê na hora errada Calma meu mano, você sabe que agora essa rima aí que é foda Sofia, Sofia de quem? O clichê que eu já ouvi em SPRJ Mas calma meu mano, você sabe que agora você disse que eu sou criada Mas fica tranquilo meu mano, você sabe que aqui você não manda nada Eu posso até ser uma cria, mas sabe que agora eu não sou frustrada Eu sou cria do hip hop, do gueto meu mano e de todas as estradas Outra coisa que você já escutou Vai escutar de novo porque é rap Nada se inventa, tudo é referência Por isso que a gente aqui prossegue Cê sabe, nada foi inventado Por acaso, só Deus que criou o universo Enquanto isso cê fala sua bosta Não tem argumento, muito controverso Ah, não é controverso meu mano Cê sabe que aqui com certeza vou além Fica tranquilo, eu ouço de novo E com certeza eu ganho também Por isso eu tô te falando Cê sabe que aqui se eu acessa perde tempo Mano, esqueci o que eu tava falando Mas cê não tá entendendo Aqui eu só ganho o tempo Cê tá entendendo qual que é o momento Eu te batendo aqui novamente Sua cara de bolacha não é passatempo Cê sabe mano, é o contratempo Nesse beat eu tô igual o vento É por isso que não é o acaso O meu rap é por um o tempo Mas calma meu mano Cê sabe que agora esse papo que teu é escopo Os cara falou que eu sou do RJ Não tem bolacha, cê só toma biscoito Mas fica tranquilo meu mano Não é questão só de disciplina Você até fala que de passatempo No final fica amassado Sua cara traquina Escoito? Tá ligado mano? Agora a sua rima é enferma Volta pro RJ Que aqui em São Paulo Flamengo não reina Cê tá entendendo? Flamengo não reina Adriano aqui não é imperador Aqui é tipo Sergi e Chulap Muito gol e pouco amor Mas calma meu mano Cê sabe que eu não sou flamenguista agora Você não é cria Fica tranquilo Não tem só Flamengo no RJ Aprende a geografia Mas cê tá ligado mano Flamengo não reina Você é fiasco Flamengo pode até não reinar Mas você perde Cê fica rebaixado Igualzinho com o Vasco Fechou! Parei Vê que não é barato Tá louco É bolacha ou biscoito? Comenta aí embaixo Pra gente ver Vamos lá Tá na hora de votar Certo? Por onde que começou Barulho pra você Que gostou das rimas de Natan Barulho pra quem gostou das rimas de Sofia Galera da Sofia foi com Sofia Certo? Jurados Na mão de vocês Então é três Dois Um Um voto para cada Certo? A galera foi com Sofia Então Sofia Um a zero Correto? Então Não vai ficar perdido né Não vai ficar perdido Certo? Igual naquela vibe Envelheirando cada mensagem Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave Tão suave Tá louquinho Pra fechar o contrato Com o Vasco Aqui Tá ligado No Vasco Aí Bola em cima Por favor Caramba Bola em cima Por favor Cê é louco Manda energia de volta Que bagulho é bonito demais Família é hip hop Toda sexta-feira Essa é batalha da Zil Uma coisa que sempre acho engraçado É MC que pensa que só tá no improvisado Quando na verdade você só vira meu freguês Usando a rima que toda batalha Eu aqui já ouvi várias vezes Por isso que eu digo que não é Só passa tempo Mas eu não te julgo Aqui eu não aponto o dedo Eu não vim fazer rima Sabe? De animo Eu vim pra ser verdadeira E só mandar o meu freestyle independente Sabe que eu sempre saio por cima Seja RJ, SP ou Santa Catarina Né Santa Catarina? Eu não saio por baixo Pode vim com as decorada Que eu aguento o esculacho Não Não tem decorada Meu mano eu vou além Escutou várias vezes E falou isso várias vezes também Cê sabe Como forma de resposta Isso só prova que você aqui não tem proposta Faz uma bosta lá no bingo Se vai ganhar de mim Né mega cena Cê sabe qual que é o problema Pega algema Sua mente tá na minha cela Você tá presa Por isso que eu corro contra a golpe Não fique ilesa Olha meu mano Tua mente vai ficando presa Eu não tenho vício de linguagem Eu só faço mensagem Cê sabe qual que é a abordagem O hip hop é o meu trilho E eu nunca perco a viagem Você nunca perde a viagem Eu aceito seu espaço Mas eu vim pra quebrar Todas essas barra aqui de aço Cê nunca perde a viagem Essa é a realidade Fica tranquilo Que o hip hop é minha bagagem Pega a barra de ferro Cê tá ligado Eu sou sagado E no ferro Eu sou o pobre Pega a idola e vem mais Retato Pela mão Cê é o pobre Dentro dos ferros Vivo no interior Mas calma Cê sabe que eu faço de improvisação Eu sempre faço Meu freestyle é de coração E pra esse cara aqui Eu não abaixo a cabeça não Mas esse ferro É o que os caras usam Pra nossa opressão Pra nossa opressão Cê sabe Zerro ela Mas na RJ Hoje não tem panela Também não tenho hype Aqui na disciplina Cê quer ganhar batalha Vai ter que usar rima Eu uso a minha rima Por isso sabe Que aqui eu sou desconhecida Eu não uso panela Também não perco tempo Eu não uso minha panela Chocolate é o talento Chocolate é o talento Aqui eu não me atrapalho Claro que é o talento Talento pra caralho Cê tá entendendo? Tá pambando Meu raciocínio não tá acompanhando Fechou Terceiro! 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 O negócio tá legal O negócio tá legal Calma aí Calma, calma, calma Quem quer terceiro Repira Calma, 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 calma Calma, calma, calma Porra Trouxemos duas pessoas Altamente capacitadas Eles foram jurados Dos caras que seriam jurados Do nacional Só vocês não sabem Entendeu? Antes dos caras ser jurados Lá passando na mão Sinto aqui pra ver se os caras Tavam capacitados Então Bronx, Collins Na mão de vocês 3, 2, 1 Agora sim família Terceiro round Então por favor Medinex Vem bobina pro terceiro Se você pediu Se você pediu certeza Já sabe né Não Eu queria todo mundo Pra mostrar Na maior humildade do mundo Só energia boa de geral Falou? Essa que é a fita mano Só quem gosta de rap Só quem gosta de rap É igual É igual Ei, 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 ei É Porque essa é a história de um anão que dizia vava Anão de chava Anão de chava Anão de chava Mas o anão já dizia vô Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Mas o anão de chava Jogo canto e na plate, o que vocês querem ter? Jogar! Eu não conheço essas áreas que eu tô rimando Por isso que toda a batalha, a vitória Eu vou aceitando, se for a derrota, mano Eu aceito também, eu não vim passar Nariz em pé, eu vim aqui pra rimar bem Não sei quantos versos são, mesmo que às vezes eu penca Eu sei que independente nessa fita eu sou certa Mas eu não venho pra batalha só pra pular cerca Eu venho pra mostrar que a minha direção sempre é reta Muito legal, mas cê não tá perdendo Você tá abandonando, a batalha ainda tá rolando Por que tá justificando o que acontece? Ou o que deixa de acontecer? Eu vim aqui só pra fazer o meu R.A.B Não conheço essas áreas, esse é o potencial Pra Zenata, eu sou o rap, ponto referencial Pra você, pra você, pra você Ele é ponto referencial, agora eu entendi Mas calma que a Sofia, ela vem fazer o free Esse papo teu estranho Aqui não é retórico, que adianta ser referência Se o papo não é histórico O papo não é histórico, aqui eu me pico Mas se você quer pegar história, você pode comprar um livro Usar o computador, tá ligado? Cê tá pangando, humanidade hoje em dia tem internet Tudo já tá avançando Tudo já tá avançando Eu até quero aprender, mas não só nos pegar no livro Eu quero mesmo é fazer Por isso tô te falando, não é questão de estudar É questão de saber bem aonde que eu vou entrar Muito bem a sua rima, mas é pura alegoria Porque até pra ter uma prática precisa teoria Pra você aqui pensar e depois você inverter Por isso que eu faço aqui o puro R.A.P Você faz o puro rap? Beleza, eu respeito Mas calma, mano, que aqui eu sempre dou o meu jeito Não é questão de teoria, é questão do estudo E fazer muita parte de esforço no conteúdo Só pega o português, cê tá ligado na tech Cê dá um jeito, eu sou sujeito agora pra fazer rap Cê tá entendendo? Uma conclusão, sou tipo uma consoante Muito além da exclamação Eu até entendo que cê é sujeito, pode tá Vai calmar que o meu dedo eu aqui não vou apontar Você pode ser sujeito, mas não entra na minha mente Porque nem todo sujeito na batalha tá presente Cê não vai apontar o dedo, porque tá indecrino Aponta tua mente pra ver se fica o raciocínio Se ele aumenta, no céu leves o que é bereta Meu papel é a eternidade, minha vida é minha caneta Finalizamos, finalizamos Agora devemos votar, certo? Então pronto, quem começou Barulho você que gostou das rimas de Sofia Barulho pra quem gostou das rimas de Natan Caralho você pro Natan, mas tá na mão dos nossos jurados Jurados Então girados 3, 2, 1 2 votos para Natan Natan, próxima fase, muito barulho pra Sofia Caralho Tchau Agora Oi!